Olá pessoal, bem, eu quero mostrar então para vocês aqui, esses documentos, na verdade, é uma pasta, tá, com todo o tratamento ao qual eu me submeti nesse ano de 2004 para 2005. Então como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma foto da pasta e como você pode ver aqui, olha, Centro de Odontologia Estética da Bahia, Remo Pace, tá, eu levo o nome do doutor, que é o doutor Remo Nuno Pace. Bom, é, aí aqui, para você ter uma ideia de quem é esse doutor, ele é o dentista da Ivete Sangalo, é o dentista do Chico Anísio, né, no caso era o dentista de Chico Anísio, é, de Popó, enfim, de vários famosos, porque ele é bem conceituado, tá, e considerado aqui o melhor dentista aqui do estado, é, da Bahia. Aqui você pode ver o relatório de atendimento, então no dia em que eu cheguei lá, você pode ver aqui, olha, paciente, tá, o senhor Natânio Mendes da Silva, as considerações gerais, motivo aqui, olha, Então, ele fala aqui, olha, por exemplo, o diagnóstico, vamos ao que interessa, né, esse vídeo aqui é mais para apresentação de documentos, então ele vai ser um vídeo, um vídeo conciso, um vídeo rápido. Então, aqui ele bota, conforme exame clínico e radiológico, o paciente é portador de disfunção miofuncional e psicossomática, A qual induz ao apertamento e ranger dos dentes, provocando abrasão generalizada nas óculosais de todos os seus dentes, com perda das guias incisais, óculosais e, consequentemente, com perda da dimensão vertical e das chaves guias para os movimentos articulares. Este problema, que tem como origem e somatização em causa emocional e psicossomática, ou seja, é uma consequência do estresse e tem a denominação técnica de bruxismo. Então, aqui você vê o doutor dando o diagnóstico de bruxismo. Bem, aqui você vê o valor, né, do tratamento. Aqui, essa parte aqui de cima, olha, total do primeiro orçamento, R$ 14.418,00. Tá, e total do segundo orçamento, R$ 33.264,00. Então, aqui, na verdade, são dois orçamentos distintos, porém, de um único tratamento. Então, aqui, o tratamento total, o valor do tratamento total foi a soma desse valor aqui. Esse valor aqui era referente apenas aos canais. Ao tratamento de todos os canais, de todos os meus dentes. Por quê? Porque, como esse tratamento aqui, olha, referente a esse orçamento de R$ 33.264,00, era referente à colocação de dentes de porcelana. Então, como todos os meus dentes sofreram abrasões, ou seja, desgastes, então, eles precisaram ser, digamos assim, ser feito um tratamento de porcelana neles, certo? De dentes de porcelana. Ou seja, as raízes dos meus dentes foram mantidas, então os meus dentes não foram arrancados, não, tá, gente? Eles tiveram que sofrer um desgaste maior ainda, para que fosse colocado, então, dentes de porcelana. Então, esse aqui é o valor só do orçamento dos dentes de porcelana. Só que se eu fizesse esse tratamento dos dentes de porcelana e não fizesse o tratamento dos canais, o que iria acontecer? Posteriormente, se eu tivesse algum problema, tá, em algum dos meus canais, eu perderia o dente de porcelana, tá? Então, como uma medida de precaução preventiva, tá? Então, teve que ser feito esse tratamento aqui também. Então, por isso, somando-se aqui, você vê aqui o valor de mais de 47 mil reais, tá? Aqui você vê Centro de Odontologia Estética da Bahia, olha, Remo Pace. Aqui o recibo, olha, atesta o recebimento da quantia do valor de 9.536 reais, pagos pela Igreja Universal do Reino de Deus, referente à parte do orçamento, olha, parte do orçamento. Então, o orçamento era aquele lá. Isso aqui foi só para iniciar o tratamento. O tratamento de prótese odontológico do senhor Natanio Gerson da Silva. Só vai do 5 de outubro de 2004, tá? Aqui embaixo da assinatura, a gente deve ver nos próximos slides aí. Bem, isso aqui já é, isso aqui já é quando eu fui para Curitiba, tá? Você pode ver aqui que já é 25 de 10 de 2005, se não me engano, é isso mesmo, 2005. Então, aqui eu já tinha ido lá para Curitiba, tá? E lá eu tive que dar sequência ao tratamento. Esse tratamento, ele precisava de manutenção, tá? Manutenção, sempre, periódica. Então, lá eu já com outro especialista, eu tive que levar pasta daqui para lá, para continuar o tratamento, tá? Então, já é aqui, outro local, Aldó, Aldóquia, tá? Aqui você vê também, é, você pode ver aqui que é Curitiba, Curitiba, Paraná. Você pode ver aqui, tá? Telefone 4-1, tá? Isso aqui são fotos da minha pasta. O tratamento que eu fiz aqui, aqui já é o tratamento de pronto, tá? Aqui você vê mais fotos. Aqui também, mais fotos, tá? Aqui você vê, olha, ainda aqui em Salvador, olha, tá vendo? Na tela, mas já está Silva. E aqui você vê um valor de 14 mil de fração, tá? E aqui em Salvador, tem a data aqui de julho de 2004, certo? Essa época eu estava no estado da Bahia. Bem, deixa eu tentar aumentar aqui esse, isso aqui, é o documento, você aumenta aqui ele? Pronto, aumenta sim. Então, aqui vocês podem ter uma noção melhor, tá vendo? Ó, é aquele documento que eu coloquei para você primeiro, tá? Aqui tem as causas, o diagnóstico. Aqui, ó, tem a origem de somatização em causa emocional psicossomática. Consequência do estresse, você pode ler aqui embaixo, estresse, ó. Denominada de bruxismo, tá? E aqui o prognóstico, olha, isso aqui é importante. Conforme já foi explicado para o paciente, o motivo do seu problema é de cunho emocional o estresse que está provocando o bruxismo. Ou seja, o tratamento dos dentes estragados com o bruxismo é como sugerido uma reabilitação oral. Todavia, o tratamento do bruxismo é psicoterapêutico, se trabalhando na causa do estresse e seu tratamento. Quer dizer aqui, ele estava querendo dizer o seguinte, que para resolver esse problema aqui, não bastava fazer todo esse procedimento. Eu estou mostrando para vocês. Era necessário também que se trabalhasse na causa do estresse, ou seja, eu precisava modificar a minha rotina, sabe? Diminuir as minhas horas de trabalho, eu precisava ter descanso, eu precisava ter férias, eu precisava ter repouso, eu precisava passear, eu precisava sair. E não ficar só enclausurado como eu ficava, tá? Dentro da igreja, 365 dias no ano. Para você que não sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Catedral de Salvador, da Catedral da Bahia, que é a sede. Vocês veem ali duas cúpulas douradas. Você que olhar externamente, você vai ver duas cúpulas douradas. Então, eu morava em uma daquelas cúpulas, tá? O bispo responsável pelo Estado morava em uma e eu morava em outra. Então, ali era a minha residência. Estúdio de televisão ficava também ali nas dependências da Catedral. Estúdio de rádio nas dependências da Catedral. Salão para fazer as reuniões nas dependências da Catedral. Qualquer reuniões que tinha com o departamento jurídico, com o político, tinha um salão ali, anexo, nas dependências da Catedral. Então, eu não saía dali. Então, o que o médico estava diagnosticando é o seguinte, eu precisava sair, eu precisava aleijar a minha mente, eu precisava de repouso. Aí, ele diz aqui, olha, caso isto não seja realizado, há riscos de a continuidade do estresse, bruxismo, virem a quebra dos dentes de cerâmica. Então, vocês virem a gravidade da situação. Bom, aqui eu acho que estão voltando, né? Mas, era o que importava aqui e se você entrou nessa janela aqui, abriu essa janela para ver os documentos, Então, vou fechar aqui para que você possa voltar ao vídeo, assistir ao vídeo, tá certo? Caso você deixou para acessar depois que você terminou de assistir o vídeo, então você pode assistir o próximo vídeo, onde estarei falando mais sobre toda essa problemática do que vi e do que vivi dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. E, porque eu pedi o meu desligamento, é importante frisar isso, tá pessoal? Que não foi a Igreja quem me desligou do quadro de pastores. Eu pedi o meu desligamento. Então, aí talvez você diga assim, mas como o senhor pode testemunhar isso? Bem, assim, quando da minha saída, no ano de 2007, tá? No ano de 2007, o bispo que estava aqui, no caso, na época, o bispo Francisco de Coté, tá? Ele fez uma reunião com todos os obreiros, ele era o segundo bispo do Estado, tá? Não era o bispo responsável, mas era o segundo bispo do Estado. Ele era responsável pelos obreiros, então ele reuniu os obreiros e ele falou que eu havia pedido o meu desligamento. Então, a minha testemunha são os 500 obreiros da Catedral da Fé que estavam nessa reunião, onde o próprio bispo Francisco, ele declarou ali que fui eu quem pediu o meu desligamento. Então, são 500 obreiros. Então, não fui eu quem cheguei lá e falei. Foi ele quem falou. Só para registrar, tá? Porque é muito comum, quando nós falamos algo, então, sempre existem aqueles que se opõem ou questionam e dizem, mas qual é a prova? Então, no meu caso, você não tinha como estar lá no Rio Grande do Sul quando eu pedi o meu desligamento, quando eu chamei o bispo e pedi para sair. Inclusive, na ocasião, ele perguntou para mim. Foi o bispo Emerson Carlos, era o bispo responsável lá do estado do Rio Grande do Sul. Eu era o segundo, tá? Bispo responsável do estado. Então, quando eu pedi a ele, quando eu o chamei e pedi o meu desligamento, ele perguntou para mim, Natan, você tem certeza de que você quer isso? Eu falei, tem, bispo, absoluta. Ele disse, você não quer conversar com o bispo Romualdo I? E eu falei, não, eu estou decidido a me desligar do quadro de bispo da igreja. E ele falou, então, você não quer conversar com o bispo Renato Maduro, que está responsável do Rio de Janeiro, já que você já trabalhou com ele e você falou que ele, para você, ele trata como um filho, e você considera como se fosse um pai para você. Você não quer conversar com ele primeiro? Eu falei, não. Ah, fui incisivo e disse, não. Então, é importante colocar isso. Recentemente, eu recebi um e-mail, na verdade, não foi um e-mail, foi um comentário em minha postagem, uma das minhas postagens no Facebook, onde uma senhora, ela comenta o seguinte, bispo, eu não sei se o senhor saiu ou foi tirado da igreja. Então, não, eu não fui tirado da igreja. Eu pedi o meu desligamento. Está certo? Embora a grande maioria dos pastores que são desligados da igreja, pastores e bispos, são tirados, mas, no meu caso, eu nunca tive, graças a Deus, motivo nenhum, que desabonasse a minha conduta durante os mais de 20 anos em que eu estive ali, fazendo parte do quadro de pastores da igreja. Posteriormente, bispo. Então, a minha conduta sempre foi uma conduta, uma conduta irrepreensível, e que nada desabonou a minha conduta. Embora tentaram desabonar a minha conduta. Eu vou falar, inclusive, em um dos meus próximos vídeos, acerca disso. Tentaram desabonar a minha conduta. E eu vou falar sobre isso em um dos meus próximos vídeos. Eu queria que você assistisse todos os vídeos que você vai saber. Está certo? Acerca disso. Então, eu te aguardo no próximo vídeo ou retornando a esse mesmo vídeo.